Boa tarde, quinta-feira, dia 30 de janeiro. Hoje a gente fala sobre mudanças no trânsito da cidade, que tem confundido os motoristas. Avenida Nações Unidas volta a ter lombada eletrônica. Equipamento já está em fase de testes. Com a municipalização, a Aeroclube deve voltar a receber voos comerciais. Juros podem chegar a 700%. Quem passa pela Avenida Nações Unidas, na altura do parque Vitória Regia, notou que foi instalada no local uma lombada eletrônica. O equipamento ainda não está operando oficialmente, mas confunde os motoristas. O equipamento já está ligado na quadra 23, sentido centro Geisel. Mas a Endurby garante que as multas ainda não estão sendo aplicadas. Por enquanto, é só uma fase de testes. O limite neste trecho sempre foi de 60 km por hora. No entanto, a Endurby avalia se vai manter essa velocidade ou se vai reduzi-la para 40 km por hora. E um dos motivos que pode influenciar nessa decisão é justamente oferecer um pouco mais de segurança para os pedestres que têm que atravessar neste ponto da avenida. Este casal tenta passar pela faixa. O homem recua por causa da alta velocidade do carro. Atravessar aqui a Avenida Nações Unidas é difícil atravessar aqui? É. Muito difícil. A lombada mostra em qual velocidade o veículo passou e está calibrada para 40 km por hora. São feitas três marcações por cores. Quando o carro ou a moto passam a menos de 40 km por hora, uma luz verde acende. Se for entre 41 e 50, amarela. E luz vermelha para quem passa acima de 50 km por hora. Por volta das nove da manhã desta quinta-feira, nossa equipe acompanhou o movimento no local durante cinco minutos. 107 veículos passaram pela lombada, 40 na luz verde, 49 na amarela e a luz vermelha ficou acesa 18 vezes. Dessas, apenas três acima dos 60 km por hora. Mesmo que as multas não estejam sendo aplicadas, tem gente que se confunde e não sabe qual a velocidade correta. No local, não há nenhum aviso se o equipamento está ou não operando oficialmente. A lombada eletrônica lá atrás, sabe se está multando já ou não? Eu não sei não ainda, mas está marcando que eu passei lá. Olha, não estou sabendo se está multando não. Eu ando prestando atenção em tudo aí. A informação que eu tenho é que ainda não está multando, mas ainda assim eu acabo respeitando as regras de trânsito. Para este professor, especialista em transportes, se o equipamento está apenas em fase de testes, os motoristas deveriam ser avisados. Isso pode causar acidente, porque o motorista está avisado pela placa de regulamentação que a velocidade permitida é 60 e, de repente, ele se depara com uma velocidade abaixo de 60 e que é apontada na cor vermelha e ele pode se atrapalhar, pisar no freio e causar o acidente efetivamente. Certamente deveria ter uma placa de aviso de velocidade testada de 40, equipamento em teste e, de preferência, acompanhada por agentes de trânsito ali acompanhando a operação. Além disso, a travessia de pedestres poderia ser feita de forma mais segura através de uma passarela e reduzir a velocidade da via para 40 por hora pode atrapalhar o tráfego. Se é uma via de trânsito rápido, ela tem a função de dar fluidez ao tráfego. Então, se a Avenida Nações Unidas tiver a sua velocidade permitida, rebaixada, reduzida a 40, nós teremos perda de capacidade. Poderemos ter congestionamento em alguns momentos de maior movimento na via. De acordo com a Endurby, o período de testes ainda deve durar 40 dias. Só depois, a comissão de licitação vai validar o contrato com a empresa para que o equipamento seja realmente ativado. A empresa promete ainda divulgar com antecedência a definição da velocidade permitida e o início da aplicação das multas. E as mudanças na Avenida Nações Unidas continuam. A Endurby começou hoje a diminuir a largura do canteiro central para dar mais fluidez ao trânsito. Estão sendo criadas baias de desaceleração nas quadras 16 e 17 da Avenida, no sentido Bairro Centro. Você vê imagens da quadra 17, onde as obras se concentraram hoje. A previsão é de que a intervenção termine amanhã. Na segunda-feira, o estreitamento será feito no outro lado do canteiro, no sentido Centro-Bairro. E no próximo bloco, o assunto é cartão de crédito. Veja como se proteger dos juros do cartão. O Brasil cobra uma das piores taxas do mundo. Voltamos com uma informação que interessa para você que usa cartão de crédito. No Brasil, os bancos cobram, em média, 280% de juros por ano. A taxa é superior a de vários países próximos. Para quem atrasa na hora de pagar a fatura, as consequências podem ser desastrosas. Veja como se proteger. Ana é daquelas mulheres que gostam de provar vários pares até decidir qual levar. Mas na hora de pagar, nada de dúvidas. Ela usa o cartão de crédito porque sabe controlar os gastos. Como é que vocês fazem com o cartão para não se perderem nas contas, você e seu marido? Nós usamos juntos o cartão e quando surge alguma oportunidade assim, que a gente vê que compensa gastar e eu estou sozinha, eu gasto. Mas sempre eu consulto ele antes se tem saldo, se a gente vai poder pagar. Ela é um exemplo de quem faz uso racional do cartão. Mas não é difícil encontrar quem abusou do crédito e não deu conta de pagar a fatura. E depois, arcar com os juros fica pesado. Ainda mais no Brasil, onde as taxas são exorbitantes. Em alguns cartões, a taxa anual de juros pode chegar a estratosféricos 700%. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e pela Fundação Getúlio Vargas, a taxa média de juros anuais dos cartões de crédito no Brasil é de 280%. O valor é muito maior do que em outros quatro países da América do Sul que também foram pesquisados. A pesquisa foi realizada com 60 cartões de 11 instituições financeiras. O levantamento apontou que a taxa média de juros no Brasil está bem acima do segundo colocado, o Peru, com 44%. No México e na Argentina, a média não passa dos 40%. O valor mais baixo é o da Colômbia, com 28% anuais. Para esta economista, ainda não é tão fácil conseguir crédito no Brasil. Além disso, os bancos cumprem com pesadas obrigações burocráticas e tributárias, o que faz aumentar a margem de lucro. Um dos fatores é a inadimplência. Os bons pagadores pagam pelos maus pagadores. Então, quando eu tenho um cenário de inadimplência, os juros acabam sendo maiores, pelo risco que os bancos estão tendo nas operações de cartões de crédito. Mas não é só o risco da inadimplência. A gente tem todo um risco econômico, fatores econômicos, que influenciam no quanto os bancos querem ter de lucro no país. A tributação, infraestrutura, são vários elementos que contribuem para os bancos optarem por uma margem de lucro maior. Com juros tão altos, é bom o consumidor tomar cuidado a cada vez que passa o cartão na maquininha. Primeiro de tudo, a pessoa sempre tem que ter um controle orçamentário, saber o quanto que tem de renda e o quanto que são as despesas mensais. Pagando as despesas mensais, quanto que está sobrando a sua renda? É o que você pode gastar no cartão de crédito. Porque o grande problema do cartão é quando você não paga a fatura inteira. É aí que você vai pagar os juros. Tenha um cartão de crédito, dois no máximo, porque você perde um pouco o controle do quanto que você está gastando no cartão. Inclusive, você economiza com anuidade. Anuidade também é um gasto caro do cartão de crédito. E costuma subir a isso sem a gente ser avisado. As operadoras sobem a unidade de forma bastante exorbitante também. O DAE realizou ontem o segundo mutirão do ano contra vazamento de água. Foram feitos 108 concertos em 26 bairros da Zona Norte. De acordo com a autarquia, ainda existem 140 pedidos de reparos na rede de água somente nesta região da cidade, a mais afetada pelo problema. No total, mais de 300 vazamentos de água afetam o abastecimento em Bauru atualmente, segundo o DAE. Segundo o DAE, o mutirão será realizado todas as quartas-feiras nos bairros mais prejudicados. Nos demais dias da semana, os servidores se dividirão para atender outras localidades. Quem quiser comunicar algum vazamento, pode ligar para o 0800 77 10 195 ou para o 3235 61 40. A gente fala agora sobre a previsão do tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Faz sol na tarde de hoje em todo o estado de São Paulo, mas são esperadas pancadas de chuva a qualquer hora desta quinta-feira ainda. Essa tendência se repete amanhã. Em Bauru, há uma pequena chance de pancada de chuva para hoje. Amanhã também podemos ter uma chuva rápida no fim do dia. Agora, a umidade do ar é de apenas 33%. Os ventos sopram a 8 km por hora. Hoje, a temperatura mais alta ficou em 32 graus. Amanhã pode chegar a 36 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima prevista é de 35 graus. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o Aeroclube. O aeroporto passa agora a ser administrado pela prefeitura. A gente conversa com o ex-diretor do Aeroclube, Mário Bevilacqua, sobre as vantagens dessa mudança. Voltamos já. A partir de 1º de fevereiro, sábado agora, o aeroporto localizado no Aeroclube passa a ser administrado pela prefeitura de Bauru. Com a mudança, a expectativa é de que empresas de voos comerciais voltem a operar no local. O contrato que passa a administração do aeroporto, localizado no Aeroclube de Bauru, do estado para o município, foi assinado em janeiro. E a partir de 1º de fevereiro, a Endurbi tem 60 dias para assumir em definitivo os serviços de manutenção, segurança e limpeza. Como contrapartida, o estado iniciou obras de recape na pista, orçadas em quase 4 milhões de reais. Já os serviços que são prestados pela associação Aeroclube não devem ser alterados. Por esse motivo, o prefeito Rodrigo Agostinho aposta em uma gestão compartilhada. Nós estamos discutindo agora um convênio com a associação Aeroclube, que já administrava uma boa parte da área existente. Hoje nós temos que a pista pertence ao governo federal, a União, o entorno da pista, uma parte pertence à prefeitura e uma parte pertence à associação Aeroclube. Por isso, a gente entende que a melhor forma agora de fazer a gestão disso é uma gestão compartilhada. A prefeitura vai assumir inicialmente os serviços que eram prestados pelo DAESP, como limpeza, manutenção da pista, manutenção da iluminação, controle de entrada de pessoas, segurança, limpeza dos banheiros. E o Aeroclube vai continuar oferecendo cursos, vai continuar mantendo e zelando por aquele espaço hoje que já é administrado pelo próprio Aeroclube, como os hangares, a escola de aviação e a lanchonete. Para administrar o Aeroclube, a Indurbi vai precisar remanejar funcionários e também abrir concurso para alguns cargos. O DAESP tinha aqui poucos funcionários e alguns terceirizados para limpeza e para segurança. A Indurbi está realizando um concurso nas próximas semanas para vigilantes, já ia contratar para as outras áreas da empresa e aí nós vamos contratar dois vigilantes para cá, dois vigilantes por turno e estamos trazendo alguns funcionários da limpeza também. Como nós temos concurso aberto, a gente pode chamar esses funcionários. A partir do momento que a gente coloca mais serviços, mais prestação de serviços para a população, essa equipe começa a precisar ser aumentada. Mas o grande desafio vai ser equacionar despesa e receita. Para isso, a Indurbi trabalha com a possibilidade de retomar os voos comerciais, que não são operados no Aeroclube desde 2006, quando o aeroporto Moussa Tobias foi inaugurado. Mas, para isso, uma base do corpo de bombeiros precisa ser construída. Existe uma pendência judicial com relação à área, são matrículas sobrepostas, que ela deve estar sendo equacionada ainda ao longo desse ano. A partir daí, a gente consegue fazer a doação de uma área para o corpo de bombeiros, que eles estão aguardando para construir uma base. A partir desse momento, a gente consegue também tentar trazer voos comerciais para cá, que é aí onde a gente vai conseguir realmente equilibrar essas receitas, que hoje não se equilibram. A volta de voos comerciais é uma possibilidade que agrada quem trabalha na região. Tem bastante voo, é bastante particular, mas acredito que vai aumentar bastante. E o movimento para a gente, automaticamente, aumenta um pouco. Eu acredito que essa mudança vem para melhorar o serviço nosso, acredito que com isso vai vir mais clientes, a gente que trabalha com táxis aqui no Aeroclube, eu acho que é uma boa. E a gente continua a falar sobre esse assunto, recebemos o ex-diretor do Aeroclube, o consultor Mário Bevilacqua. Mário, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado a vocês pela oportunidade. O Mário me explicava anteriormente que o correto é falar municipalização do aeroporto do Aeroclube, porque o Aeroclube é uma entidade privada, não é Mário? Sim. O que a Prefeitura vai fazer é assumir a parte operacional terrestre do aeroporto localizado no sul da cidade de Bauru. É denominado Aeroclube porque funciona lá há 74 anos com o nome de Aeroclube. Então, por isso que há essa certa confusão. É certa confusão. O Aeroclube é uma sociedade civil e vai continuar operando com regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC. E o município vai aprender a administrar um aeroporto. E sobre essa possibilidade, Mário, de voltarem os voos comerciais, até como uma forma de garantir a receita para a manutenção do local. Essa pista, ela está preparada para receber esse voo? Esse tipo de voo? É, voos com aeronaves menores, tipo os aviões que são operados hoje pela Azul. Esses voos talvez pudessem ser transferidos para o Aeroclube. Mas eu acho um pouco remoto ainda isso, já que eles estão localizados lá no aeroporto, funcionando bem. Instalados. Em que pese o mundo todo estar direcionado para voo direto ao centro, que é chamado VDC. Quer dizer, a localização é importante. Santos Dumont no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio, com Goiás no centro da cidade de São Paulo. Isso aí é um lugar muito disputado. Todas as empresas aéreas querem ter essa rota, porque é muito bem movimentada. Então, você voar do centro de Bauru para o centro de São Paulo, muda bastante. E o fato de a cidade ter dois aeroportos, na sua visão, isso é importante? Excelente. Nos Estados Unidos, você tem cidades menores que Bauru, com mais aeroportos que nós temos aqui. Mas lá é um caso especial. É que no Brasil, geralmente, são as capitais, né? No Brasil, apenas Campinas, Campinas, que opera o aeroporto. Primeiro de Campinas foi dos Amarais, que era o aeroclube de lá. E depois foi feito o Viracopos. Opera muito bem toda a aviação comercial lá. E a aviação regional, aviação de menor porte, operando nos Amarais. Mas nada impede. Agora, há necessidade para voos comerciais de algumas adaptações. Eu acredito numa estação de passageiros moderna e atualizada. Nós falamos da instalação. Serviço de apoio para pouso. Do corpo de bombeiros também, né? Porque há necessidade de um corpo de bombeiros no aeroporto para aeronaves acima de 30 passageiros. Recentemente, nós fizemos uma reportagem aqui, em que mostramos que está diminuindo o movimento no aeroporto Moussa Tobias. Do ano passado, em relação ao ano anterior, houve queda no número de passageiros. E será que a cidade comportaria, Mário, dois aeroportos e trazer voos comerciais para o aeroclube? Será que não viabilizaria de vez a operacionalização lá no Moussa Tobias? O que vai somar ou diminuir o movimento do Moussa Tobias são aeronaves privadas, que operam normalmente em campos pequenos. Pode até passar a mudar, pousar em pederneiras, em agudos, do que ir lá para o Moussa Tobias. Vai depender das decisões de momento. Mas o movimento do Moussa Tobias está diretamente ligado à movimentação econômico-financeira da cidade de Bauru. Não é o aeroclube, dois aeroportos, três ou meio aeroporto, um aeroporto que vai mexer muito na estrutura aeroportuária da cidade. É bom ter dois lá no aeroporto do sul, que é onde opera o aeroclube, escola, escola de pilotagem, escola de planadores, escola de mecânicos, aviação turística e aviação executiva. Bauru já tem em torno de 30, 40 aviões baseados aqui. Quer dizer, seria preciso buscar uma vocação diferente para cada um, mas seria um caminho? É, eu acho que teria que incrementar o transporte de carga, que é uma coisa que pode ser feita e viabilizada lá, propiciando uma maior facilidade de embarque, desembarque, rapidez. Mas tudo depende do que a cidade de Bauru vai produzir para que gere voos comerciais em maior intensidade para cá. Bauru e região. Tem gente que vem de Butucatu para embarcar aqui, principalmente quando é voo internacional, voo para Belém do Pará, voos distantes. Então eles andam 100 quilômetros para cá e daqui embarca para entrar na rede de distribuição da trip, da trip não, da azul agora, trip e azul se juntaram, e da rede de distribuição da Gol, que você sai direto daqui de Bauru. Então eu acho que a resposta da validade de ter dois aeroportos é o movimento da cidade de Bauru. E o senhor acha que a prefeitura terá grandes dificuldades para administrar o aeroporto? Primeiro dia, acredito que sim. Mas o pessoal do Aeroclube está lá, eu acho que tem uma parceria, o prefeito falou muito bem, explicitou direitinho qual é a situação hoje da aviação bauruense, não deve ter problema não. Tá certo, Mário Bevilacqua, muito obrigada por suas contribuições. Estamos às suas ordens, qualquer coisa, obrigado. E hoje foi o último dia de gravações da segunda temporada do programa Aula Pública Ópera Monde. Mais uma vez o Bosque do Campus da Unesp em Bauru foi o palco das gravações. A primeira aula do dia foi com Manolita Correia Lima. Mestre em Sociologia dos Espaços Construídos, ela falou sobre a internacionalização da educação, universidades transnacionais e intercâmbios de estudantes e pesquisadores. Programa de licenciaturas internacionais. A Venezuela não tem isso. Em seguida, o jornalista e doutor em História, Gilberto Maringoni, trouxe ao público as contradições da democracia na Venezuela. Ele detalhou a dependência econômica do petróleo e explicou a política baseada em líderes populares. Nos Estados Unidos, se você for pensar... Ao todo foram sete programas gravados nesta semana em Bauru. Acompanhe a nossa programação, siga a TV Unesp nas redes sociais e fique informado sobre quando serão recebidas as aulas públicas. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às cinco e meia da tarde, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda por Sônia Ruberti